Eu vou conversar ao vivo agora com o secretário de Saúde de Tubarão, o Dyson Trevisol, que gentilmente nos atende. Secretário, obrigado pela gentileza em conversar conosco nesse começo de tarde, agora meio-dia, quatro minutos. Qual é a situação da região de Tubarão hoje, secretário? Boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde aos telespectadores da NDTV. Um prazer falar com vocês também. Bem, a situação aqui no nosso município com relação às internações em UTIs, elas estão aproximadamente entre 70% e 80% nas últimas semanas, principalmente nessas últimas duas semanas. Nós começamos a verificar um aumento no número de casos ativos, principalmente aqui no nosso município nessa última semana, quase que dobrou o número de casos diários de coronavírus. Estamos bastante preocupados porque o que tem acontecido no estado, no oeste do estado, na grande Florianópolis, nós sabemos que vai chegar aqui também na nossa região, na região sul. Ontem nós tivemos uma reunião com o estado para tentar aumentar o número de leitos de UTI e a parte dos municípios aqui, nós temos conversado muito para tentar atuar de uma forma conjunta, para tentar evitar essa transmissão coletiva que tem acontecido, o aumento da transmissibilidade, nesse momento que está acontecendo em todo o estado. Municípios como Criciúma, Tubarão, tem a característica de receber muitos pacientes de outros municípios também. Nesse cenário, o que o senhor pode descrever para nós, Tubarão, hoje? Olha, nós somos um centro de referência aqui na área da saúde, assim como Criciúma também faz esse papel, nós recebemos vários pacientes de outros municípios, nós estamos aqui, por exemplo, com um paciente pediátrico lá da região oeste, internado no Hospital Nacional da Conceição, e recebemos de várias cidades aqui da nossa região, principalmente da região da Amurel. Normalmente, metade dos pacientes que estão internados são do município de Tubarão, até por ser um local mundial, uma maior aglomeração de pessoas, as cidades maiores têm essa característica, mas nós estamos aqui aptos para receber os pacientes de outras regiões, caso necessário. Ontem, inclusive, na reunião com o Hospital Nacional da Conceição, eles já se comprometeram de, a partir dessa semana, abrir mais cinco leitos de UTIs para disponibilizar para o SUS, e com uma possibilidade aí, nas próximas duas ou três semanas, de nós aumentarmos até 30 leitos, aumentar mais 15 leitos, chegando a 30 leitos de UTI aqui, SUS, no município de Tubarão. O gesto ontem apresentado pelo governo do Estado, como é que o senhor avalia de aumentar essa estrutura, mas também estão chegando mais pacientes? Como é que o senhor avalia a conversa com o governo do Estado? Olha, a conversa foi uma conversa muito boa, o Estado hoje vai lançar um decreto também estadual, nós vamos, depois do decreto estadual, nos reunir aqui no município e na região da Mural, para decidir o que as cidades vão fazer, além do decreto do Estado. Foi uma conversa interessante, o Estado passa se mobilizando, principalmente com relação às UTIs, mas a grande dificuldade que os locais estão tendo com relação aos leitos de UTI, os hospitais maiores, é o funcionário, é muito difícil você ter hoje pessoas para trabalhar nesses setores, principalmente técnicos de enfermagem, há uma dificuldade muito grande, muitas pessoas não querem se expor também ao trabalho, pelo risco que há de trabalhar nesse momento de pandemia, então é uma dificuldade muito grande. O recurso está vindo, a gente está conseguindo remanejar recursos, tanto do governo federal, quanto estadual, quanto dos municípios para isso, mas nós estamos tendo uma dificuldade muito grande nos municípios com relação ao fator pessoal, pessoas para trabalharem nessas áreas e que têm uma capacidade, uma capacitação para trabalhar com isso. Só uma forma de todos ajudarem nesse momento é fazendo aquela máxima do distanciamento social, máscara e álcool gel, é o que cada um precisa fazer, né, secretário? É, o que nós precisamos, né, essa nova onda que está surgindo aqui no nosso estado, ela tem múltiplos fatores, né, até a possibilidade de uma nova variante, mas não é uma situação só que está causando isso, não é somente a questão de escolas, não é somente a questão do distanciamento, é um conjunto de fatores que faz isso. E o que faz a gente reduzir essa transmissibilidade é não aglomerar, fazer o uso de máscara e principalmente fazer a limpeza das mãos, lavar as mãos sempre que for possível. Então, temos que nos cuidar, a população fazendo a sua parte, nós do governo também estaremos fazendo a nossa parte. Secretário, muito obrigado pela gentileza da participação conosco, uma boa tarde. Boa tarde também para todos. Secretário de Saúde do município de Tubarão, conversando conosco aqui, a situação é geral no estado, o sul está sofrendo também com esse impacto daquela crise mais séria que estourou lá, vamos dizer assim, lá na região oeste do estado.